Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo no canal. E aí E aí Não, mas se quiser pode acerrar o cépé dela. Mas não tem um cerrado? Não, eu vou. Porque daí pode acerrar um pouquinho para ficar aqui. A gente precisa ficar assim. Não, o outro não é ficava assim. Mãe, grava aqui o tamanho da mesa que o pai fez. A altura, não o tamanho da altura. A altura. Grava aí. Tá aparecendo ela? Tá. O balco pegando ela? Tá. Quase o tamanho de mim. É meu, ela fica nos peitos dela aqui. Vamos para o João, essa gente. Vamos assar carne hoje, ó, linguiça. E a carne aqui tá no tempero. Pra pegar o tempero bem na carne, né? Dá oi, mãe. E daí a gente vai fazer vinagrete pra comer com pão e carne assada. Gente, vou usar a primeira vez a tábua que eu comprei, ó. Tá aqui as coisas. Que eu comprei lá em Santa Catarina, que não deu tempo de usar lá. Gente, ó, cortei o vinagrete. Tem pepina aqui embaixo também, ó. Cortei um pouquinho. Daqui a pouco eu vou temperar. Meu pai já colocou carne aqui na churrasqueira enorme. A churrasqueira é pequenininha, a mesa é a outono. Você vai falar com carne? Não. Tá filmando isso aí, não, né? Não. Não. Ó, gente, temperei já, ó. Daí vai assar pão de alho com cheddar. E já tem carninha saindo. Dá oi. Opa! 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 Ó o tanto de vinagrete, gente, que a gente come. Vamos. Só me repara que a churrasqueira é muito grande, tá? Então, o Elisa é no canal? Já gravei, hein? Ah, já gravou, né? É o... É o rei negado. O rei do gado? O pão de alho passou um pouquinho, olha. Olha aqui, ó. Tem cheddar no meio. Você nem filmou o cheddar. Olha, olha. Quê? Você nem filmou o cheddar. Tá comendo. Aqui, o celular aqui. Nossa, que delícia. Peraí. Olha isso. Tira esse pedaço aí pra mim. Mãe, come ali com o cheddar pra você ver. Isso aí, ó. Ai. Eu quis pegar desse porque eu gosto de ver. Nossa, muito bom o cheddar. Muito bom o cheddar aqui. Tocar um pedaço. Tá muito bom. Quer mais controle ou não? Olha. Pode, Paco. Deixa pra... Até quando chegar, tá gostando. Não é galinha. É passarinho grande. Isso aí é o quê? Peixe? Sim. Olha que lindo aquele peixe laranjado. Que lindo. Gente, que gostoso que é aqui. Vamos lá mostrar a galinha, Pama. Gente, vou tentar mostrar pra vocês que aqui tem... Sei lá o que que é. Acho que é galinha isso aqui. Eu acho que é passarinho. Parece ser passarinho, mas... Aquela ali de cima é galinha, ó. Essa ali é galinha. Olha aquela ali. Não dá pra ver direito. Olha essa amizão daquela lá. Você acha que é o quê, Pietro? Galinha ou passarinho? Eu acho que é um pombo. Olha lá. Aquilo lá é um pombo. Eu acho que é pombo com galinha. Pietro, você acha que é o quê? Eu tô começando a achar que é um tipo de passarinho. Gente, tem uns bichinhos aqui e a gente não sabe se é passarinho ou se é galinha. Mas parece ser galinha e tem passarinho. Ela tá tranquila. Ó, vou mostrar pra vocês. Tá fechado nesse coisa aqui, ó. Eu acho que é pombo e tem a galinha também. Eu acho que é passarinho. Porque, ó, parece que tem uns ali que é pombo. Não vai dar pra vocês verem. Não, fica embraquiçado. Deixa eu ver. Olha que legal, gente. No restaurante aqui, ó. Tem pula-pula ali pras crianças. Tem ali onde tem os peixes. Nós viemos aqui jantar. Hoje é sábado, né, Pâmela? É domingo. Domingo. Hoje é domingo, gente. Nós viemos aqui nesse lugar aqui pra jantar. Né, Pâmela? Dá oi aqui. Oi. Vai ser bem legal. Cheio de coisinha verdinha. É bonito, né? Nossa, muito lindo ali. Pietro! Dá oi. O verdinho lindo. Esse peixe que ele limpa o chão... Esse peixe que ele limpa o chão, sabia? Pá. Ele é de limpar chão. Gente, que lindo esses peixes que tem aqui. Parece o oito tubarão. Lindo, né, Pietro? Nossa, o tanto de cascudo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito. Oito. Não. Ele é bom nela. Lindo aqui, Pâmela? É. Muito bonito, né? Esse, eu achei bonito. Eu achei bonito esses peixes. Qual que você achou bonito? Tem o aranjado. Esse eu achei bonito e o peixe eu achei bonito. Qual mais um que você achou bonito? Pode demorar. Pode demorar. Chegou a batata agora, gente, né? Vamos comer batata. Eu moio bem pouquinho. Nossa, eu achei que tava lógico. Agora o João Vitor tomou um banho. Acontece. Nos melhores rolês. Achei que você ia falar daquela uma. Quando o coração doer vai lembrar de mim. Estamos indo na rodoviária comprar passagem. Mentira, gente. O João Vitor vai viajar daí. Vai estar indo lá comprar passagem. Eu não saio bem quem. Eu não saio bem quem não. Vai ficar aí, né? O João e o Tio. Olha que lindo o som. O João Vitor vai viajar daí.